Por que Oscar Schmidt era conhecido como mão santa? A lenda do basquete brasileiro Oscar Schmidt é um dos melhores jogadores de basquete da história, mesmo nunca tendo jogado na NBA. Com 2 metros e 5 centímetros de altura, Oscar é o maior contador da história do esporte, tendo feito 49.737 pontos em sua carreira. Oscar foi um dos primeiros brasileiros a usar constantemente a bola de 3 em seu jogo, e por acertar grande parte de seus arremessos, Oscar ficou conhecido como mão santa, apelido que ele mesmo odeia, defendendo que o certo seria mão treinada. Oscar levou o Brasil à vitória contra os Estados Unidos no famoso Pan-Americano de 1987, marcando 46 pontos e fazendo arremessos decisivos, o que lhe rendeu uma medalha de ouro e o status de lenda do basquete brasileiro.